Em Tirapina, um incêndio tomou conta novamente de uma área de vegetação na região do Broa. O fogo estava espalhado pelo local e chegou às margens da rodovia municipal Ayrton Senna da Silva. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Caminhões Pipa estiveram no local para conter as chamas, que começaram por volta das 11 da manhã. As causas do incêndio serão investigadas.